Pai de família dedicado, profissional exemplar. Era assim que as pessoas próximas enxergavam José Edilson. Muito tranquilo, uma pessoa centrada, não é de alterar a voz, não é bem centrado. É um profissional como exemplo, então eu tenho ele como exemplo, um espelho, eu me espelho muito no trabalho dele, pelos anos que ele tem de profissão. Então ele ensinou, eu aprendi muito com ele. Jorivê, além de concunhado, também trabalha na mesma empresa em que José Edilson da Silva, de 49 anos, trabalhava. Inclusive eles estavam de viagem marcada com as famílias para Alagoas, terra natal de Edilson. Os planos foram frustrados na tarde de ontem, quando Marciano Leodorico da Silva, de 43 anos, ex-funcionário da empresa, invadiu o local, matou o gerente e baleou outro funcionário. Eu não tinha reparado que ele estava com arma. Eu questionei ele, o que foi, o que aconteceu, o que é isso aí? Aí eu vi que ele não respondia, ele andou friamente, andando frio. Aí eu reparei que ele estava com a arma. Quando eu vi que ele estava com a arma, eu saí correndo. Eu fui lá para fora, inclusive eu passei próximo da sala do Edilson, Mas eu não tinha percebido que ele estava caído lá ainda. Imagens de uma câmera do circuito de segurança da empresa registraram o momento do crime. Era 13h23 da tarde. Marciano entra e não dá nenhuma chance de reação para Edilson. Outro funcionário que estava no local ainda tenta impedir o assassinato, mas é impedido quando leva um tiro na perna. Toda essa tragédia passa por pessoas que trabalharam nessa empresa. A empresa começou muito pequena e de uns anos para cá cresceu bastante. Distribui ferramentas em vários estados do Brasil. E esse crescimento veio justamente com o trabalho do Edilson, que era gerente de logística, como a gente já disse. Com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, novos sistemas foram sendo implantados. E o Marciano, que era encarregado de transportes, inclusive trabalhava na sessão do Edilson, não vinha conseguindo se adaptar a estes sistemas. Então, depois de cerca de 12 anos de empresa, ele foi desligado. Segundo alguns funcionários, o Edilson ainda tentou dar uma nova oportunidade para ele, realocar ele em uma nova função. Foi quando ele foi recontratado como motorista, desta vez. Mas aí ele não teria ficado satisfeito com o novo cargo. E dizia pelos cantos que isso teria destruído a vida dele. Foi aí que ele pediu novamente, desta vez ele pediu, para sair da empresa. Isso um ano e meio atrás. E aí, neste dia fatídico, ele acabou matando o gerente de logística, José Edilson da Silva, e baleando um colega na perna. A perícia vai indicar a origem da pistola. E a investigação vai buscar apontar todos os detalhes do crime. O autor, ele culpava a vítima pela sua demissão. E ela nutriu um ódio e ameaçou. Mas acredito que a vítima não imaginou que ele fosse fazer isso por conhecê-la há tantos anos. O funcionário atingido na perna é Gilvan Fabrício Gonçalves, de 37 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia. O último boletim médico indica que ele não sofreu fratura. Passou por exames e está fora de risco. Edilson deixa esposa e três filhos. Pelo que eu vivi com ele, constantemente, desde quando ele casou, há 17 anos. Então, assim, não bate com o que aconteceu. Não bate em momento algum. Portanto, nem ele esperava isso. Ninguém esperava. Ninguém da família. Ninguém da família.